Prepara-te para a verdadeira realidade virtual. Com o PlayStation VR e o Gran Turismo Sport vais poder sentir a velocidade como nunca imaginaste e mergulhar em combates sem tréguas com o bravo time. Compra já o PlayStation VR com a PS Company VR World por apenas 299,99€. Só até 31 de dezembro. Isto é para os jogadores.